Fala pessoal, Fernando aqui para mais um audio-tip. Vou falar sobre o jogo entre a Arábia Saudita e México, né? Deixa a minha dica aqui. A Arábia, uma seleção assim que surpreendeu, né? Vencendo a Argentina no primeiro jogo. Jogando muito bem contra a Polônia, apesar da derrota por 2x0. E agora depende só dela para avançar, né? Se vencer o jogo aí contra o México, está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Pelo lado do México, a equipe mexicana precisa vencer e ainda tirar a diferença do saldo de gols, né? Tanto de Polônia e Argentina. Ou torcer ali para a Argentina perder da Polônia. Então a situação do México não é nada fácil assim. É uma situação bem complicada. O Tata Martino muito pressionado. De qualquer forma, eu vejo o México com mais qualidade que a Arábia, né? Eu acho que a empolgação da Arábia Saudita pode fazer uma diferença aí nesse jogo, sim. Mas a qualidade técnica, ainda que esse time mexicano não seja um dos melhores, assim, tem mais qualidade técnica, assim, ao meu ver, que a Arábia Saudita. Por isso eu vou apostar aqui na vitória do México, né? O México que não cai na primeira fase de uma Copa do Mundo desde 1978. Tem praticamente um destino já traçado. Mas eu vou apoiar o melhor time. Eu sei da empolgação da Arábia. Sei que a seleção vem atuando bem. Mas eu vejo, assim, o México com boas chances, né? De conseguir encaixar o seu jogo, assim, contra os árabes. Deve ter pela frente uma seleção de um nível menor, assim, mais aberta. Então eu acho que o jogo pode encaixar aí. Beleza? Um abraço!